Eu me chamo Daniel Costa e, como servidor da UEAP, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos e a todas a essa nossa live de apresentação dos setores da UEAP, aos acadêmicos e, principalmente, calouros do campus Amapá. Bom, para fazer uso da palavra, então, eu chamo a reitora da universidade, a professora e doutora Kátia Paulino. Obrigada, Daniel. Boa noite a todos. Boa noite especial a todos os organizadores desse encontro. A gente sabe que é muito importante esse contato com os alunos, que a gente não pode fazer presencial, mas que agora, com a tecnologia, a gente tem condição de fazer virtual. Boa noite especial também aos nossos calouros, né? A você que está ingressando na universidade, cheio de expectativas, cheio de sonhos. A gente espera que a universidade dê esse suporte para que você realize esses sonhos, para que você consiga crescer, né? Que, na verdade, esse também é um papel da universidade. Boa noite também à gestão da universidade, aqui presente, aos coordenadores de curso, professora Alana, que eu já vi por aí, o professor Claudio Onô também deve estar presente, não estou conseguindo visualizar. A todos vocês que se fazem presentes, a Paula, a professora Daniele, que foram também incansáveis na organização, junto com o professor Marcelo, que é o nosso proveitor de graduação. Enfim, boa noite a todos. É sempre um momento de alegria fazer o acolhimento dos nossos calouros. A gente sabe que, quando é presencial, é sempre muito mais marcante, porque a gente tem oportunidade de ver vocês melhor, né? De conhecer, pelo menos, visualmente. E a tecnologia, ela não permite muito isso. Mas a gente precisa também analisar o lado positivo da utilização da tecnologia, que é o registro. O registro para aquele aluno que não pode estar naquele momento, mas ele vai ter o acesso, por meio da OEAP TV, ao registro do evento que foi transmitido pela universidade. Como vocês sabem, as universidades, de uma forma geral, foram obrigadas a se modernizar em função da pandemia. A tecnologia, ela já estava aí disponível, né? Na verdade, a plataforma que nós usamos, a Classroom, ela já está disponível para as universidades públicas há algum tempo. E, na verdade, na grande maioria dos casos, ela não se fazia tão necessária, porque as aulas presenciais, elas supriam a necessidade ou a obrigatoriedade da utilização dessa ferramenta. Com a pandemia que assolou o mundo a partir do ano passado, no início do ano passado, nós tivemos que nos readequar, que nos reorganizar. E essa é a realidade de todas as universidades do mundo, não só do Brasil. É claro que nós, da região norte, talvez soframos um pouco mais as dores, né? Da obrigatoriedade da utilização da tecnologia, em função mesmo da desigualdade, da distribuição de riquezas do nosso país. A gente sabe que a internet, em alguns lugares, ela é muito falha, né? A internet falha muito em Macapá. E a gente sabe que, nos municípios do nosso estado, essa realidade, ela é ainda mais forte, né? Então, infelizmente. Então, acaba que, nesse processo de interiorização das universidades, principalmente no que tange à utilização das tecnologias, as regiões, para além, né? Mais distante da capital, elas acabam ficando um pouco prejudicadas. E a gente tenta contornar o máximo essa realidade. Então, quando a gente fez o planejamento para a retomada das atividades de ensino, na verdade, a gente teve que fazer dois agendamentos, porque a proposta inicial seria que a gente voltasse em setembro do ano passado, tivemos problemas circunstanciais, né? Externos à universidade. Tivemos que reagendar para novembro. E aí, o apagão nos parou mais uma vez. Então, aí, a gente teve que reagendar pela terceira vez, nessa última vez deu certo, que foi para início de janeiro. Então, as nossas aulas, oficialmente, as aulas remotas, elas foram retomadas no início de janeiro. A gente fez um período letivo muito diferenciado de dez semanas, né? Conseguimos concluir no final de março. Foi extremamente corrido, extremamente cansativo para professores e alunos, né? Fizemos a avaliação desse semestre e percebemos que era necessário a gente ampliar um pouco as semanas. Então, esse segundo período letivo, referente ainda ao ano de 2020, esse que está em consolidação, ele iniciou, ele teve início agora, no mês de maio, e ele teve início, foi maio ou foi abril, Dani? Só me corrija. Acho que foi maio mesmo, né? O início do segundo foi em 26 de abril. No 27 de abril, foi no final de abril. Obrigada, Dani. Então, ele foi, iniciou no finalzinho de abril, mas ele já conta com um planejamento um pouco mais espaçoso, um pouco mais digerível, vamos dizer assim. Então, ele é um período de 15 semanas, onde os professores e os alunos vão ter mais tempo, né? Para acompanharem as aulas, fazer as atividades, e a gente vai aprendendo com toda certeza com os nossos erros, né? E se vocês perguntarem, fizerem a pergunta, que não quer calar. E aí, professor, o próximo período, como vai ser? Continua sendo online? Com as vacinas, a gente vai conseguir ter aula presencial? O mundo quer saber essa resposta, né? Na verdade, todo o Estado brasileiro, que vive hoje numa situação muito singular com relação à vacina, vocês devem estar acompanhando nos noticiários, né? Toda a situação diferenciada do Estado brasileiro, perto de outros países, Estados Unidos, por exemplo, chega à etapa de convidar as pessoas para vacinarem, né? Dar premiação para quem não, para quem duvida da vacina, né? Portugal teve uma cobertura quase que total da sua vacina, então, se a gente fizer essa comparação, a gente vai ver que a gente está muito para trás. Então, essa nossa realidade atual não permite que a gente enxergue o planejamento, né? De uma forma sólida, como a gente gostaria de conseguir enxergar. Então, essa decisão, ela vai ser tomada ainda pelo CONSUL, com base nas orientações do MEC, que também as universidades, de uma forma geral, aguardam, né, ansiosamente essas orientações. Pelo que tudo indica, talvez a gente faça um terceiro período com ensino híbrido, né? Ensino híbrido é aquele que é online, aos moldes do que a gente está em trânsito, né? Pelo segundo período, mas ele viabiliza alguns contatos presenciais, principalmente, e em alguns casos exclusivamente no que tange às atividades de laboratório, né? A gente não sabe dizer isso com certeza, porque tudo está muito incerto, né? Mas, nesse momento de acolhida, gostaria de usar um pouquinho do meu tempo para tentar acalampar o coração de vocês. Sei que, provavelmente, muitos que estão aqui passaram por perdas, né? Familiares, ou perderam entes queridos, ou conhecidos, né? E sempre, inevitavelmente, a dor do outro geralmente nos afeta, né? Então, por mais que eu não tenha perdido nenhum parente, nenhum amigo muito íntimo ou próximo, é bom que eu sinta a dor daquele outro que está ali perto de mim, né? Isso é o que a gente chama de solidariedade. É bom esse exercício da solidariedade, né? Eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa se unir e ser solidário. E, pensando nisso, a universidade, ela não voltou de qualquer jeito, né? A gente não voltou por meio do ensino remoto para que vejam que a gente está trabalhando, né? A gente teve todo um planejamento muito cauteloso, muito cuidadoso para poder voltar às atividades de ensino, né? Então, a gente fez um planejamento que vocês já devem ter ouvido falar, que é o edital conectividade, por exemplo, que viabiliza dois tipos de auxílio. Auxílio para o custeio à internet, que é um auxílio no valor mensal de 100 reais, né? Que dá para pagar uma internet razoável, para que vocês tenham acesso, né? Às atividades de ensino. E o outro auxílio é o auxílio para aquisição de equipamento, que é um auxílio no valor de 600 reais, que visa dar o suporte para você comprar um tablet ou somar para que você possa comprar um equipamento mais estruturado, para que você tenha uma aula de maior qualidade. Então, esse planejamento inicial, a gente fez meio que a ferro e a fogo, meio que sem a previsão financeira. Então, a gente arriscou. Hoje, não. A gente está um pouco mais organizado, porque em 2020 houve um contingenciamento geral, né? Em todos os órgãos do Estado. Então, tudo indicava que a gente não iria conseguir fazer planejamento de auxílio nenhum. E, mesmo assim, nós fizemos, além do auxílio conectividade, garantimos o auxílio emergencial para os alunos, né? Que visava dar suporte ao custeio da alimentação no momento da pandemia. E essas ações, a gente consegue perceber que são ações de solidariedade, que pensam mesmo na qualidade de vida do aluno, né? Então, além de todas essas atividades, pensando nos alunos, acho que é importante enfatizar que a Universidade do Estado do Amapá, que ontem completou 15 anos, né? Vocês devem estar sabendo. Então, nós somos uma jovem debutante na universidade. Ela protagonizou muitas ações em frente às outras IEs públicas do nosso Estado. Então, mesmo com a nossa tenra idade, nós encabeçamos importantes projetos da pandemia, né? Nós fomos a primeira universidade do nosso Estado a produzir álcool gel, por exemplo, para distribuição entre hospitais e vários órgãos públicos, aldeias indígenas. Projeto belíssimo que foi encabeçado pelo nosso pró-reitor de pesquisa, o professor Gabriel, que está aqui presente. Então, isso nos encheu de orgulho. Além disso, nós compomos um comitê de combate ao Covid do Estado, o comitê científico, e por meio das orientações desse comitê, nós tomamos a iniciativa de disponibilizar duas bolsas de pós-doutorado para atrair pesquisadores da área do Covid, da grande área da infectologia, de combate ao Covid mesmo. Conseguimos sucesso nesse edital, que foi um edital muito rápido, e esses dois pesquisadores de pós-doutorado trouxeram pesquisas muito significativas para o Covid. Além disso, foram várias outras ações. Conseguimos garantir o cursinho universitário para comunidades tradicionais, conseguimos elaborar cartilha, e eu não posso nem falar muito, porque senão eu vou roubar a fala dos pró-reitores, e aí eles vão ficar aborrecidos comigo. Mas, de certa forma, quando a gente faz uma retrospectiva de todo esse último ano, a pandemia completa, no Brasil, um pouco mais de um ano. Foi oficializada em março, final de fevereiro, no estado do Amapá, em março. Então, a gente tem um pouco mais de um ano. Quando a gente olha esse ano de tanto sofrimento, de tanta dor, de tantas perdas, onde tantos brasileiros tiveram suas vidas ceifadas, de certa forma, quando a gente consegue verificar que, ainda assim, a universidade conseguiu se manter em pé, ela conseguiu ser protagonista, ela conseguiu conduzir projetos importantes, dá muito orgulho da gente dizer que a minha universidade, a universidade que eu trabalho, a universidade que eu sou parte, ela faz a diferença para a sociedade. Essa jovem universidade de 15 anos, ela não serve só para formar alunos, que é uma das suas, é uma das suas grandiosas missões, mas não é só isso. Nós fazemos pesquisa, nós fazemos extensão, nós alteramos a qualidade de vida da sociedade para muito além dos diplomas que protagonizamos, e dá muito orgulho isso. Então, gostaria de desejar boas-vindas a cada um de vocês, valorizem o curso, tenham foco, tenham fé, com certeza, o processo de graduação, falando um pouco, olhando para mim, para a minha experiência, é um dos processos mais lindos e difíceis da vida, numa perspectiva acadêmica, academicamente, a graduação é o que te forma, é a tua base, e você vai viver, com toda certeza, muitos momentos de dificuldade, que não são só os momentos de atividade, que às vezes são estressantes, é para muito além disso, a conciliação do tempo, às vezes você se vê numa empreitada, diante da necessidade de trabalhar ou estudar, como conciliar isso, para quem tem filho, como conseguir conciliar essa rotina com os filhos, eu vivi essa experiência também, eu fui mãe, no decorrer da minha graduação, eu sei o quanto que foi difícil, só nunca pensei em desistir, porque essa palavra desistência, eu acho que ela não existe muito no meu vocabulário, eu geralmente não desisto daquilo que eu começo, e isso é um fator muito positivo na minha vida, mas eu pude presenciar vários colegas desistindo em função dessas dificuldades, então eu gostaria que vocês levassem isso com fé, acima de tudo, com força, com foco, lembrem constantemente o que trouxe vocês aqui, lembrem de ser solidários, às vezes quando a gente estende a mão para uma pessoa na graduação, e eu tive algumas mãos estendidas para mim, felizmente, e estendi, pude estender a minha mão para várias pessoas, às vezes a gente não tem noção da importância que é esse gesto, de você dizer, vem, não desista, mais um semestre, vamos tentar mais um pouco, muitas vezes isso vai ser definitivo para você ajudar o seu colega a conseguir chegar até o final, não esqueçam que esses dois cursos atentam para as necessidades produtivas da reunião, da nossa região, do território dos lagos, o curso de engenharia agronômica faz parte mesmo da cultura local, e o curso de matemática é a base, é a base essencial para qualquer curso de engenharia, então a gente tem dois cursos de extrema importância para a região, valorizem isso, seja um EAP, tenha orgulho de estar nessa instituição, não tenho receio em nos procurar, nós somos uma gestão extremamente aberta e democrática, claro que temos problemas de comunicação como qualquer outro lugar, mas eu acho que o diferencial da nossa gestão é ser acessível, é atender o aluno, olhar para as necessidades do aluno, então nos procurem, acessem o site da universidade, geralmente as comunicações se fazem por lá, geralmente os e-mails das chefias de visão, das pró-reitorias, do gabinete, estão todos disponíveis lá, então criem esse hábito de olhar o site da universidade, de acompanhar as notícias, de acompanhar os editados, porque por meio desse site vocês vão ter acesso aos editais, aos editais de iniciação científica, aos editais de projetos de instituição, é por lá que vocês vão conhecer verdadeiramente a universidade e suas possibilidades. Aproveitem cada aula, aproveitem cada professor, e às vezes eu penso que gazetar a aula é um ato de coragem, de rebeldia, é um ato libertário, na verdade estudar é um ato de liberdade, na verdade estudar é um ato de você, que leva você a um processo de empoderamento, então, na verdade, quando você leva uma graduação de qualquer jeito, você está se enganando, na verdade você está se tornando uma farsa, então não faça isso com você, valorize seu tempo, valorize essa oportunidade, de estar em uma universidade pública, de estar em uma universidade que valoriza o aluno, de estar em uma universidade que quer proporcionar o melhor para você. Então, para não me delongar muito, seria só uma fala de boas-vindas, muito obrigada por acreditarem na universidade, por estarem aqui, desejo força para vocês, foco suficiente para que vocês estejam no final, para que vocês consigam chegar até o final. é isso, gente, muito obrigada. Agradeço à professora Kátia Paulino pelas palavras acolhedoras e ao mesmo tempo realista, né, e continuando, prosseguindo a essa live de apresentação dos setores da UEAP, eu convido para fazer, para dar para a palavra nesse momento o pró-reitor de graduação, professor Marcelo Andrade. Boa noite, gente. É uma felicidade estar com vocês, tá? E eu quero dar, primeiramente, boas-vindas a todos os alunos, tanto do curso de Engenharia Econômica, quanto de Matemática, porque eu sei que vocês lutaram muito, desde fazer a prova do Enem, desde se matricular, tiveram que fazer uma matrícula online, enviando documentação, depois tiveram todas as dificuldades para fazer a chamada pública, marcamos um dia e não pôde porque teve o decreto de lockdown, aí tivemos que retornar para fazer, mas fizemos, tá? Então, quero parabenizar, dizer que vocês são bem-vindos, dizer que vocês ainda vão ter algumas dificuldades pela frente, porque tudo que vale a pena dá trabalho, vocês vão ter que ter agendado tempo para estudar, agendado tempo para fazer as atividades, ter um mês de comunicar com os professores e com a universidade, mas vocês vão conseguir. Também quero parabenizar a reitora, tá? Pela presença, o pró-reitor de pesquisa, o professor Gabriel, a chefe da divisão de apoio e ensina, a professora Daniele, é meu braço direito, a chefe da divisão de registro e controle acadêmico, a professora Eka, que está presente, ela que trata da documentação de você, de matrícula, de nota, de documentação de histórico, tá? Então, o DRSA também é uma coisa que vocês vão ouvir muito, tá? Também cumprimento os coordenadores de curso, a professora Alana, a professora Alana que tanto lutou para que essa nova turma viesse, ocorresse a matrícula, ocorresse a segunda chamada, também cumprimento o coordenador, o curso de matemática, o professor Claudio Nô, e eu não sei se ele está presente, mas o Fernando Bruno está representando o curso, aqui é professor também de matemática, também cumprimento ele. Cumprimento o servidor Daniel, que está no momento, é o nosso cerimonialista, o servidor Maire, e gostaria de falar um pouquinho também sobre os nossos 15 anos de universidade. nós fizemos uma comemoração, uma celebração modesta dos nossos 15 anos de universidade, disso que ela foi fundada, justamente porque a gente pensou, poxa, está tendo tanto um caso de pandemia, de tantas pessoas falecendo, a gente não poderia fazer uma coisa pomposa, de comemoração, de exclusão, de fogos, não. Fizemos uma celebração modesta, mas significativa. eu gostaria de falar para vocês que desde a pandemia a gente está tentando fazer de tudo que para que o aluno tenha a melhor educação possível, porque esse é o trabalho da gente, o trabalho de uma universidade pública é fornecer a melhor educação possível, a melhor formação. Como a professora Kátia falou, não se autoenganem, a gente gostaria que tudo fosse presencial, mas a pandemia realmente estragou todos os nossos planos. Mas mesmo depois que a pandemia estragou nossos planos, que nós vimos que nós tivemos uma dificuldade enorme, o que nós vamos fazer? Nós criamos as condições, treinamos os pessoais, treinamos os professores, capacitamos os técnicos, capacitamos alunos também, vocês tiveram recentemente um dia de capacitação e vão ter outras maneiras. A gente tem que fazer para realmente vocês poderem acessar a aula, fazer as atividades. Eu sei que é uma metodologia nova, para a gente, professor, foi uma dificuldade enorme, para vocês também serão, mas vocês vão conseguir. Pode ser que alguns de vocês vai ser até muito mais fácil que outros. Para aqueles que são mais fáceis, como a professora a Cátia falou, sejam solidários, ajudem. Às vezes, a pessoa não consegue fazer, eu não consigo enviar alguma atividade, eu sei, vou te ensinar e faço. Então, vocês também se ajudem. Porque vocês estão lá, vocês são uma turma que precisam se conhecer mais, que precisam estudar mais juntos, fazer suas atividades, ter suas aulas. Obviamente, vocês vão ter professores com perfis diferentes, que dão aulas metodologias diferentes, avaliem de maneira diferente, isso tudo é normal, isso é bom para o próprio crescimento profissional de vocês. O curso de matemática está formando professores licenciados em matemática, então eles vão saber, já vão ter uma ideia do que é o bom ser professor. Então, já tem que ter ideia do que são as metodologias que vão usar, as diferentes técnicas que eles vão ter. e recentemente a gente até tem boas notícias com relação ao programa, recentemente nós aprovamos o programa de iniciação à docência de residência pedagógica da UEA, própria, não mais da CAPES. Então, a própria UEA vai financiar a formação inicial docente, isso é um grande avanço, eu não sei quantas universidades públicas, mas se tiver, praticamente vão ser muito poucos, provavelmente aqui do norte nós seríamos a primeira universidade. Eu não tenho certeza dessa formação, mas provavelmente seremos isso. E o curso de agronomia, que está em uma área muito interessante, porque temos várias, é uma área vocacional ali, a gente espera que esse curso cresça, ou se não há outro lugar, mas que cresça, que tenha mais acesso para vocês estudarem, mais condições para vocês estudarem, a professora Cátia está indo até atrás disso aí, dessas condições. Nós já vinhamos um terreno aí que podemos utilizar, uma área que a gente pode utilizar. Então, desde que o curso foi, 2018 foi fundado, realmente ele iniciou com muita dificuldade, mas aqui e ali a universidade foi resolvendo essas dificuldades que foi, como dizer, fazendo o curso acontecer. acontecer, tá? Então, eu queria agradecer a pertença de todos e parabenizar todos os alunos que foram aprovados, tá? Agora, vou deixar a palavra para os outros pro-reitores e outros servidores. Obrigado, gente. Agradeço, então, ao professor Marcelo, pro-reitor de graduação, e passo a palavra nesse momento para a professora Daniela Dias, chefe da divisão de apoio ao ensino. Olá, boa noite a todos aos calouros de engenharia agronômica e de matemática, sejam bem-vindos ao EAP. Sou a professora Daniela, atuo na divisão de apoio ao ensino. Essa divisão atua auxiliando as coordenações de curso, bem como ela tem unidades que favorecem as atividades de ensino de graduação na instituição. Nós somos responsáveis pelo, pelos serviços dos setores de unidades, currículos e disciplinas, do setor de laboratórios, da unidade de interiorização, que, inclusive, foi quem fez o convite e tem intermediado o diálogo com vocês diretamente, até mesmo oferecendo o curso que foi oferecido há um pouco tempo atrás, né, pelo nosso setor da EAD, que também está ligado à unidade de interiorização. Nós estamos aulas de unidades específicas, dentro da instituição, é uma unidade que dá suporte às coordenações de cursos, professores, nesse atendimento especializado, tanto para alunos, a gente tem hoje alunos de baixa visão, aí tivemos alunos surdos, né, e também podemos prestar outros tipos de auxílios em relação a esse acompanhamento dos acadêmicos. Temos o setor de estágio, todos que estão aqui vão fazer o estágio a partir da sua segunda metade do curso, né, quem está na agronomia, quem está na licenciatura, a DAE também tem um setor responsável por isso, e também para casos de estágio não obrigatório e remunerado, vocês, caso tenhamos aí parcerias, a gente já tem algumas parcerias com algumas empresas, o setor de estágio também, ele intermedia todo o, a indicação também de alunos para estarem estagiando para os estágios não obrigatórios remunerados, então os cursos de vocês podem ser contemplados com vagas, nesse sentido serão informados, geralmente isso é repassado aos coordenadores de cursos, professores que atuam nessa área, mas ainda vai demorar um pouquinho para vocês irem para o estágio, a princípio é dizer que esse é um setor que está ligado às nossas atribuições, e temos o setor de audiovisual que cuida também do nosso campus em relação a agendamentos de sala, inclusive hoje a universidade ela conta com quatro salas de gravação de aula, os professores podem dispor, abrimos a exceção de alunos hoje estarem utilizando no campus 1, particularmente no campus 1, utilizar o computador para a produção de trabalho de conclusão de curso, então a gente tem feito alguns ajustes em função desse trabalho que não, que nós estamos tendo de período letivo agora não presencial, a universidade pensou em alguns casos mais focalizadamente, haja vista que a gente também não pode colocar em risco e nem mesmo deixar acontecer certas ações que levem à aglomeração de pessoas dentro do nosso campus. Dizer para vocês hoje que a DAE juntamente com a unidade de interiorização tem providenciado administrativamente alguns pré-requisitos para a gente modernizar, na verdade, incluir um laboratório de informática no campus Amapá e isso depende não só da divisão de apoio-ensino, mas isso também faz parte de setores que a gente tem dialogado e isso é uma realidade que a gente gostaria de colocar em breve, em prática, isso dentro do campus Amapá. Os cursos são novos, estão em processo de reconhecimento junto ao conselho de estudos do educação, vocês são a segunda turma, a segunda turma que vão estar possivelmente no momento do processo de reconhecimento dos cursos recebendo os avaliadores do conselho estadual de educação e serão ali as vozes, né, de justamente apresentar como foi oferecido o curso, qual foi a qualidade oferecida em relação a esse curso e então vocês serão provavelmente os nossos acadêmicos que estarão nesse momento aí que é muito importante de consolidação do curso de agronomia e o curso de matemática para a nossa instituição. A fala do professor Marcelo sobre a aprovação do programa de iniciação à docência institucional que é um programa voltado para o fortalecimento da formação de professores ele vai ser muito oportuno para o curso de matemática que hoje dispõe de um colegiado um corpo docente que recentemente aprovou o seu laboratório pedagógico na área da matemática no nosso conselho universitário então tem inclusive a previsão já de periódico então o curso hoje que eu já estou até adiantando um pouco a fala do coordenador mas é um curso hoje que tem demonstrado bastante organização em relação a isso a professora Alana em relação ao curso de agronomia também tem fortalecido os diálogos e as provas de laboratório modernização dos laboratórios no campo território dos lagos então é dizer então é dizer que esse programa do PIBID para licenciatura é uma forma que vocês terão de adentrar a educação básica já trabalhar a docência é um programa que é incentivo aos nossos licencianos a aperfeiçoarem e não adiarem a ida a campo para conhecer o trabalho do que é do que desenvolve um professor um grande avanço que nós vamos ter a partir do segundo semestre desse ano é nós colocarmos em prática o nosso novo regimento acadêmico e a DAE de algum modo vai estar envolvida nisso coordenação de curso vocês diretamente envolvidos também porque esse novo regimento ele vai trazer algumas novidades em relação ao processo de matrícula na instituição demonstrando a possibilidade de flexibilidade curricular isso é bem interessante e para alguns a gente já adianta que é possível por exemplo aquelas disciplinas comuns se fazerem outros cursos então toda essa novidade a partir de então vocês como as nossas turmas mais recentes de entrada neste ano em função de todo atraso que nós tivemos vocês serão contemplados com esse novo momento da instituição que para mim marca assim um divisor de águas para a estrutura web que nós tínhamos desde a sua criação então a gente dá um tchau para isso e hoje a gente marca uma nova entrada da instituição um processo no modelo de ensino de graduação muito mais modernizado então isso é muito positivo e dizer a vocês que esse trabalho ele não acontece de forma isolada é um trabalho que a qualidade depende de todos os envolvidos então a divisão de apoio ensino assim como o próprio nome diz ela apoia auxilia dar condições mas a gente sabe também que sempre aquelas pessoas ou melhor o setor onde vocês terão maior maior atendimento devem buscar atendimento sempre a coordenação de curso a coordenação de curso é a que deve fazer cumprir tudo que está previsto em relação ao projeto pedagógico do curso os coordenadores têm atribuições que precisam assegurar o processo de ensino apresagem junto a um colegiado então é dizer para vocês que a DAE ela ajuda nesse planejamento no processo de gestão e acompanhamento mas diretamente os setores muito relevantes para que aconteça mesmo e que o curso realmente tenha um movimento consiga dar vida quem dar vida aos cursos são os nossos coordenadores e colegiados então é dizer para vocês que a senhora Alana é muito importante professor Cláudio que está na matemática professor Fernando vai representá-lo aqui e dizer que eles são agentes fundamentais para vocês terem esse elo com as demais instâncias ligadas à administração da universidade para que justamente os cursos tenham força e estejam sempre em processo de fortalecimento então é dizer a vocês que nós estamos à disposição e agradecer por terem atendido o nosso convite para essa noite muito obrigada como a professora Cátia falou nosso e-mail institucional sempre está aberto não é mais a porta que está aberta nesse momento no ensino remoto o nosso e-mail está aberto para que vocês possam entrar em contato e a daia é daia.edu.br e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente agradeço obrigado professora Daniel dando prosseguimento nessa live eu chamo a professora Erika Nogueira chefe da divisão de registro e controle acadêmico da UEAP boa noite boa noite a todos sejam muito bem vindos vou me apresentar sou a professora Erika Nogueira eu sou chefe da divisão de registro e controle acadêmico é uma divisão ligada da pró-reitoria de graduação em que ela tem uma função de registro vamos dizer assim como se fosse um cartório de registro então tudo que vocês desde a entrada de vocês na universidade a gente precisa realizar esse registro a matrícula a convocação os documentos e a gente segue os editais dos processos seletivos para efetivação das matrículas então eu estive inclusive aí no Amapá agora em abril fui realizar a chamada pública né então alguns caloros aí já tive a oportunidade de fazer a matrícula deles inclusive a quem eu parabenizo né a todos vocês pelo mundo da universidade agora da graduação então para apresentar aqui a divisão de vocês o que foi que eu fiz eu organizei as principais perguntas ou dúvidas que os alunos têm acerca do setor na DRCA né são justamente sobre matrículas sobre trancamento sobre declaração histórico diplomas registro de diplomas então essas são principalmente as funções da da DRCA né então fazendo assim um apanhado geral mas que vocês podem consultar o regimento acadêmico que foi aprovado semana essa semana não semana passada né vai sair um regimento acadêmico novo que vocês podem e está todo mundo estudando né para estar atualizando também as informações do novo regimento acadêmico então esse regimento acadêmico é importante que todo aluno saiba porque a gente segue alguns critérios normas né organizações mesmo então é importante que os alunos conheçam o nosso regimento porque como a gente trabalha com registros né com documentos a gente segue o regimento acadêmico também importante dentro da divisão de registro e controle acadêmico como o próprio nome diz além do registro a gente faz o controle de vocês né o controle da vida acadêmica de vocês vamos falar assim e o que é esse controle acadêmico é desde a entrada de vocês a nova matrícula a rematrícula a próxima matrícula de novo então a gente precisa estar sempre organizando né fazendo esse controle acadêmico como é que esse controle também é feito esse controle acadêmico ele é feito a partir da matrícula a partir dos diários né que os professores nos enviam para registrar a nota de vocês então é importantíssimo também que os professores ao finalizar as disciplinas né entreguem a nota do aluno podem dar a nota do aluno né devem dar a nota do aluno no final da disciplina e também realizar o registro da nota do aluno no diário que é só com a realização da nota do registro da nota do aluno no diário é que a DRCA consegue receber para efetivar a o controle das notas né então a DRCA ela se organiza principalmente em duas unidades a unidade de registro e controle e a unidade de diplomas e arquivo que é chamada a unidade de registro e controle é a URC e a unidade de diplomas e arquivo é a UDA essa unidade de diplomas e arquivo ela é responsável pela documentação final de vocês já que a gente faz todo o controle a gente tem um controle se você se rematriculou todos os semestres se você cursou todas as disciplinas chega um momento da vida acadêmica de vocês que a gente faz uma análise que é a integralização que a gente pega o PPC de vocês e vai conferindo disciplina por disciplina para ver se você tem nota em todas caso você não tenha nota em todas aí você pode estar inapto a colação de grau né então a gente pede chama desde já a atenção dos alunos para que fiquem de olho nas disciplinas que estão cursando nas notas que estão que os professores estão dando para ver se foi aprovado ou reprovado para que não chegue no final e fique aquela loucura de eu não tenho nota naquela disciplina né então a gente pede que o aluno desde sempre faça o controle para não deixar para o final e aí ao final a gente faz a entrega né a gente organiza as formaturas e faz a entrega dos diplomas esse é o nosso objetivo né fazer a entrega dos diplomas de vocês todos ao final do curso então não vamos desistir é muito importante também a própria reitora já falou que vocês visitem o site da universidade que lá tem um calendário acadêmico esse calendário é o que vai justamente organizar os períodos de vocês por exemplo quando que eu vou fazer a matrícula já está lá no calendário acadêmico eles nem precisam mandar e-mail para a DRCA para perguntar porque já está lá o calendário acadêmico por quê? porque a gente já tem esse cuidado de colocar o máximo de informações possíveis no site para que seja público para que vocês mesmo possam acessar e tenham acesso a informação então lá no sitezinho mesmo embaixo daqueles slides de fotos tem lá calendário acadêmico lá vocês vão saber qual é o dia da próxima matrícula quando termina o período letivo quando é o período de trancamento enfim tem vários outros várias outras informações eu não sei quanto tempo mais eu tenho mas é importante que vocês verifiquem o calendário acadêmico o regimento acadêmico que é o que fala principalmente da matrícula da rematrícula dos trancamentos cancelamentos abandonos então tudo existe uma regrinha para tudo isso queria falar para vocês sobre as declarações os históricos atualmente não sei se vocês souberam mas a gente teve uma falha no sistema e a gente está trocando o nosso sistema isso implica dizer que algumas informações a gente está fazendo manualmente já que não tem a máquina o sistema para operar a gente está operando manualmente e isso demora mais tempo nos atendimentos porque o humano não faz o trabalho da máquina imagino que vocês há de concordar comigo então algumas demandas estão demorando mas a declaração é mais rápido mas o histórico a gente precisa conferir nota por nota diário por diário algumas informações a gente tem em sistema outras a gente precisa conferir com os diários que foram enviados pelos docentes então é esse trabalho que demora um pouco mais nessas solicitações histórico de vocês as declarações ela no prazo de até três dias a gente faz então o tempo que vocês solicitam a gente encaminha para o técnico o técnico faz a declaração assina e envia então essas declarações a gente pede o prazo até três dias quando a gente está desafogado até sair no mesmo dia se não demora uns dois dias é bom eu acho que no geral principalmente era isso informar para vocês que a gente está nessa mudança sobre sistema acadêmico mas daqui a pouquinho vocês vão ter o ambiente acadêmico vão ter o acesso às notas até por aplicativo na palma da mão né vocês vão poder emitir as declarações de vocês os históricos verificar a situação de vocês então a gente também está trabalhando para que isso aconteça o mais rápido possível tá bom mais uma vez parabéns e muito obrigada boa noite obrigado professora Érica Nogueira pelas informações relacionadas ao BRCA e nesse momento eu chamo para o uso da palavra a professora Alana Carini coordenadora do curso de engenharia agronômica Olá boa noite tudo bem estão me ouvindo né resolvi colocar um fone então desejo boas-vindas a todos os calouros de agronomia os calouros da matemática também parabenizar a todos por essa escolha obviamente puxando a sardinha para a agronomia né puxando a escolha desses futuros agrônomos eu falei meu nome ah mas o Daniel falou né o meu nome então de formação eu sou engenheira agrônoma então eu formei aqui pertinho aqui no vizinho aqui no Pará então sou formada pela UFRA já há um tempinho só um pouquinho de tempo só foi em 2018 que eu formei e aí eu venho galgando a minha carreira acadêmica desde o início né então vocês aí futuros acadêmicos vão ter como eu conversei com vocês também no início das nossas aulas um leque de opções né porque na escolha de engenharia agronômica então é um curso das engenharias é um curso muito generalista onde você tem um leque de opções para se trabalhando desde a área da engenharia a prática mesmo tanto na área sociológica na área ambiental então vocês têm aí um leque de opções e lembra que quando eu falei para vocês sobre o curso de engenharia eu também falei sobre os desafios né e aí vocês já iniciam o curso com um desafio muito grande que é essa modalidade de aula então a modalidade de aula online ela nos trouxe um desafio muito grande de exercício de aprendizagem também o ensino obviamente a aprendizagem é diária é constante é um processo constante dinâmico que não para né mas quando a gente está nessa modalidade de ensino então cada vez mais a gente precisa é se dedicar se atualizar está constantemente aí que falei para vocês antenados né então digo a vocês que o município de Amapá também os acadêmicos aí que nós temos não só no município de Amapá nós temos acadêmicos de Tartarulalzinho de Pracuba de Ferreira então nós temos acadêmicos de outros municípios que também apresentam um desafio muito grande que é o desafio da internet né então assistir a aula nessa modalidade no interior do estado também a gente tem essa peculiaridade e vocês também estão de parabéns lembro que eu encontrei com alguns de vocês na chamada pública e me apresentei para vocês e disse também que o quanto estou à disposição de vocês através do e-mail também através de celular a professora Erika fala para mim assim menina tu dá teu celular para tudo quanto é acadêmico porque o papel também da coordenação é a gente ter esse contato mais próximo com vocês o coordenador ele também serve de um mediador que pode auxiliar e ajudar vocês durante o caminho da academia que não é fácil apesar de ter sido uma escolha mas é uma escolha de dedicação é uma escolha de um futuro que vocês têm que depende de vocês também grande parte do futuro um futuro promissor onde vai exigir muito de vocês quanto coordenação de curso e aí a gente tem agronomia um curso também novo né primeira turma em 2018 e a gente conta com a parceria de outros colegiados para que possa compor o nosso colegiado que ainda não temos docentes efetivos ainda em breve com concurso público e aí esse curso a tendência dele é se fortalecer cada vez mais mas contamos com auxílio de outros colegiados e aí não vou citar aqui que eu vou acabar esquecendo todos os colegiados mas a dica agronomia é um curso que absorve grande parte do colegiado da instituição e não apenas da instituição mas também precisamos de profissionais externos né quanto coordenação de curso sempre me coloco à disposição de vocês no que for possível mediar e tentar resolver alguns aspectos relacionados a por exemplo matrícula por exemplo o PPC do curso as eventas diálogo com alguns setores da instituição então quanto coordenação vocês tem o e-mail sempre disponível para vocês o e-mail da coordenação onde vocês podem ter o acesso para estar encaminhando as necessidades e as demandas de vocês né a gente vem trabalhando o colegiado junto com a gestão para tentar fortalecer o curso trazendo tentando trazer alguns projetos e aprovação também de alguns laboratórios e aquisição também de equipamentos através de recursos tanto institucionais quanto de outros órgãos do governo incluindo aí a gente tem a SDR também como uma parceira e aí futuramente vocês vão ter aí novos projetos chegando vocês serão contemplados também a gente tem diversas instituições para agronomia que são instituições parceiras nossas desde o início desde sempre e aí pontuando a Embrapa pontuando também o IEPA e outros órgãos também aonde a gestão consegue ter esse diálogo bem aberto e está fortalecendo o curso de vocês tenho certeza que vocês terão um longo caminho e brilhante pela frente o curso de agronomia foi pensado justamente na potencialidade local em que vocês possam desenvolver localmente a cadeia produtiva do município de vocês e aí quando a gente fala em cadeia produtiva é claro que a gente não tem economicamente estruturada uma cadeia produtiva mas vamos ter engenheiros agrônomos que poderão fortalecer esses elos da cadeia produtiva e aí depende de vocês também o esforço de vocês não vai ser fácil esperem Deus com que a gente consiga o quanto antes vacinar grande parte da população e aí depois que o Gabriel vai falar um pouquinho da questão das vacinas mas eu torço muito para que a gente possa ter esse contato presencial né não claro que nenhum nenhum coordenador nenhum docente nenhum acadêmico quer essa modalidade que ela perdure por mais tempo mas a gente torce muito para que seja o quanto antes para que eu veja vocês no campo para que eu veja vocês aí trabalhando com mudas viveiros trabalhando lá com os gados com os suínos que eu quero ver vocês com a mão na massa quero ver economia realmente aparecendo no município porque eu tenho certeza que essa não é só um desejo meu mas um desejo também dos munícipes porque não pensem vocês que vocês já não estão sendo olhados e cobrados e aí vocês tem essa cobrança já tenho certeza que até na família de vocês já começa essa cobrança e agradeço agradeço a gestão agradeço a professora Cátia agradeço aos pró-reitores por sempre serem solistas professora Érica professora Daniel Daniel quase confidente converso com ela todos os dias sobre o que a gente pode levar para melhorar aí para o curso de vocês agradeço muito ao I também por sempre manter esse diálogo esse contato professora Paula às vezes a gente não tem horário né professora a gente entra aí à noite conversando mas é assim mesmo conversando sobre a melhoria para o campus melhoria para os acadêmicos o que a gente pode fazer e dizer que todos todos todas estão também trabalhando em prol de que vocês possam ter o melhor mesmo a distância eu tenho certeza que todos estamos disponíveis a tentar somar e contribuir com vocês então boas-vindas a todos boas-vindas aos calores de matemática também que passam pelo mesmo desafio parabéns obrigado professora Alana que eu falei no início da live sim chamo agora para fazer uso da palavra o professor Fernando Bruno que substituirá o coordenador do curso de licenciatura em matemática Claudio Nopastana boa noite consegue me ouvir sim sim conseguimos bom boa noite quero parabéns parabéns pela iniciativa corpo técnico da UAP boa noite aos docentes aos técnicos estou aqui representando o coordenador do curso o professor Claudio Nopastana que tinha um compromisso já marcado e perguntou se eu poderia representá-lo na verdade perguntou alguém no colegiado e como eu fui o coordenador anterior a ele o primeiro na verdade do curso ser muito novo coordenei o curso de matemática durante dois anos e quatro meses então resolvi vir das boas-vindas para os calores do ensino do Amapá tanto de agronomia como do colegiado que eu pertenço que é matemática parabenizar pela escolha do curso pelo ato de resistência porque eu acho que hoje em dia estudar estudar é o que a gente pode fazer de melhor para a gente mesmo eu acho que na situação que nós vivemos é o que a gente tem mesmo e deixar claro também qual o professor Alana falou a gente espera poder vacinar para poder voltar e ter as aulas presenciais para a gente poder enxergar o rosto dos alunos foi no dia 21 de maio desse mês nós tivemos no ensino do Amapá quatro professores do curso de matemática que fomos fazer uma visita fizemos duas reuniões uma com a turma de 2018 e uma com a turma de 2020 claro foi uma reunião que também foi gravada pelo Google Meet e apareceram cerca de nove alunos na turma de 2018 e posterior tivemos outra reunião e apareceram cinco alunos se não estou enganado então tivemos um contato um pouco com eles para saber a realidade cada um é um desafio muito grande já que hoje em dia a gente está usando basicamente a internet e a internet nossa já não é uma das melhores então nesse momento que você vê que muitas pessoas estão usando só essa ferramenta é de se esperar que o o nosso problema aumente e eu passei um dia no município do Amapá e fiquei na pele isso nós vimos de fato que a internet estava muito aquém do que já não era muito boa anterior então é um ato de bravura mesmo de persistência a gente fazer uma graduação nesses moldes mas é o que tem pessoal acho que é o que a gente pode fazer no momento nós não temos outra infelizmente nós não temos outra possibilidade falar um pouquinho do nosso curso o curso de matemática foi criado na universidade no dia desculpa no ano de 2018 um curso muito recente igual o curso de agronomia com a sede no município do Amapá agora nós temos também uma turma no município do Amapá o curso foi criado nós somos oito professores atualmente no colegiado onde seis somos efetivos e dois temporários dos seis efetivos nós temos um afastado para para doutorado que está retornando se não tem nada em agosto então se mantém o prazer de ter aula com ele nós somos oito professores onde seis são efetivos quando o colegiado quando o colegiado de matemática foi criado o curso atualmente o colegiado de matemática os professores foram remanejados em alguns colegiados temos professores de engenharia e química eu sou oriundo de uma vaga ambiental nós temos professores da pedagogia mas não me quero parabenizar eu sempre costumo dizer isso pessoal quando eu cheguei na UEAP eu fui o último professor a tomar posse da UEAP fiz o concurso em 2014 eu fui chamado final de 2015 nós tivemos uma greve e eu só tomei me convocaram para tomar posse no final de agosto e eu pedi um prazo um pouco maior já que eu moro em outro estado morava até então no outro estado aqui vizinho também no Pará para eu poder chegar no município do Amapá no estado do Amapá desculpa então eu tomei posse no dia 1º de setembro de 2016 acredito que nenhum outro foi o último docente a tomar posse quero deixar bem claro para vocês que é o seguinte pessoal quando eu cheguei no estado do Amapá existia uma uma fala que os amapaenses é olhavam para pessoas de fora meio meio espantado né assim aquela ideia de a gente estar tirando emprego tirando a vaga né de outros né e a priori eu ficava meio meio espantado né mas eu eu nunca sofri isso tá nunca sofri mas eu quero dizer eu quero deixar bem claro aqui que é o seguinte pessoal para a gente crescer é a gente dar oportunidade para o nosso povo então eu sempre pensei assim quando eu cheguei no Amapá eu costumava dizer que a UEAP era uma universidade municipal de Macapá não do estado porque ela só estava situada em Macapá né então que bom conseguimos expandir hoje em dia nós temos um polo no município do Amapá possivelmente podemos ter outros cursos outros municípios não sei mas isso é bom isso é bom porque quando você vai no município do Amapá e você vê os do Amapá de Pracuba de Calçoenha de Tartura Galzinho fazendo matemática fazendo agronomia você sabe que aquele pessoal que está os alunos que estão fazendo aquele curso ali é para aquela região tá é para aquela região então é assim que nós vamos fortalecer a nossa região fortalecer como? são pessoas que têm identidade são pessoas que têm identidade ali eu nasci ali eu me criei ali eu vou fazer matemática para ajudar o meu povo aqui vou fazer agronomia para ajudar o meu povo aqui não tem não tem coisa melhor do que você conhecer né quem vai conhecer mais o município do Amapá o município de Calçoenha aquela região aí do que o morador ali não tem não existe né então a gente sabe você sabe a sua realidade então acho que uma uma grande grande feio da universidade é chegar nesses no mais longe da capital possível não ficar só restrito a nossa capital tá então parabéns mais uma vez a iniciativa da da do corpo técnico né em promover esse esse encontro em dizer que cada função cada cada cor cada esfera faz né qual é a responsabilidade de cada setor eu como falou você né eu não posso eu não sou coordenador do curso né eu tô me apresentando o curso pra vocês mas assim eu eu particularmente uma coisa que eu sempre falo muito pros alunos quando eu era coordenador então pode me cobrar isso como docente cobre os professores tá cobre os docentes quando eu falo cobrar os docentes é verificar se estão cumprindo o plano de ensino verificar se estão dando aula verificar e cobrem tá e quando você vai cobrar se reporta a coordenação do curso que aí ele vai dar o procedimento a seguir beleza então peço mesmo encarecidamente que vocês façam isso tá pra ter o respaldo do curso e o curso crescer como um todo né curso de matemática curso de economia tá e os outros cursos também que possam vir a ter lá bom não sei se eu me me apresentei tá eu sou o Fernando Bruno sou graduado mestre e doutor pela UFPA recente né foi tudo bem corrida então tá pessoal só isso aí que eu vim pra falar pra vocês boa noite obrigado pelo espaço obrigado Fernando Bruno nesse momento então eu chamo o professor Francisco Diniz que estará substituindo a professora Kelly Raimunda Kelly que é pró-reitora de extensão e o Francisco Diniz é chefe da divisão de ações comunitárias e assuntos estudantis boa noite pessoal estão me ouvindo então primeiramente boa noite bem-vindo alunos da agronomia na matemática é vocês estão iniciando um curso de agronomia muito vamos dizer de passagem bonito como a professora Alana falou vocês no final do curso vocês vão ter um leque de opções a se especializar em determinada área eu tenho um pouquinho de conhecimento sobre a área de vocês porque eu fiz o mestrado em engenharia agrícola e sei as áreas que vocês vão optar pra ingressar eu conheço a área de alimentos que vocês podem absorver essa área de alimentos são áreas muito boa de se trabalhar tá bom vou estou representando aqui a Proeste a Proreitoria de Extensão a qual faço parte também lá de uma das divisões na qual vocês também vão ouvir muito falar da divisão tá então a Proeste ela tem uma função de implementar os programas de extensão então esses programas de extensão eles são voltados tanto pra comunidade acadêmica como também pra sociedade amapaense então nós temos programa dentro da extensão que ela tem dos dois públicos certo e dentro dessa Proreitoria tem duas divisões de extensões que trabalham com esses diferentes públicos e a divisão de extensão com a professora Janaína que trabalha com os projetos de extensão no qual saem os editais os professores elaboram aquele projeto de extensão e inserem vocês dentro desses programas de extensão assim como tem os programas voltados só pra comunidade acadêmica a comunidade acadêmica ela tá inserida tanto os docentes e os técnicos tá então eu sou chefe da divisão de de ações comunitárias a mais conhecida como a DACAI nós temos os os programas dentro da dessa assistência estudantil que é bem conhecido que é o PROAS e hoje a gente não tá colocando em prática o PROAS que ele oferece quatro quatro auxílios né que é o auxílio moradia alimentação transportes e fotocópia em virtude da pandemia que se instalou e perpendura até hoje né não deu pra oferecer esses auxílios pra vocês mas em contrapartida é a universidade ela deu as condições de ofertar o auxílio conectividade né que é pra vocês terem acesso à internet né um auxílio que eu considero um auxílio muito bom e que tá atendendo aí graças a Deus tá indo de forma bem regular agora é os alunos estão recebendo esses auxílios e estão estão desenvolvendo suas atividades de boa qualidade então além disso desses programas a gente daqui a pouco o nosso psicólogo que é o Vinícius ele vai vai falar a nossa divisão não só trata também de programas de dar assistência aos estudantes como dar um suporte aos estudantes também porque nós temos tantos pedagogos pra dar esse suporte pedagogos assistentes sociais e o psicólogo né então são três profissionais que se vocês precisarem de alguma ajuda referente a esses profissionais vocês logicamente procuram a nossa divisão que a gente vai estar lá pra dar todo esse amparo pra vocês dentro desse dentro dessas esferas tá então uma coisa muito importante é que a professora Kátia falou no início e a professora Érica também que vocês têm o hábito de olhar todos os dias o site da UEAP porque todos os dias saem as informações saem os editais das três prorreitorias pra vocês não perder a oportunidade de ganhar alguma bolsa de entrar em um projeto de pesquisa de extensão e principalmente participar dos auxílios que a universidade oferece principalmente aí em meados de janeiro e fevereiro que é quando começa a a nós a a Dakar e lançar os editais os editais do PROAS tá e existe muitas dúvidas é em relação a minha unidade que ela procura-se muito é e eu vou tentar tirar e sanar e eliminar isso é que são muitas dúvidas dos alunos se vai ter PROAS quando é que sai então no início sempre do do ano é há uma procura muito grande e uma e dúvida muito grande em relação ao ao nosso programa então a única coisa que vocês têm que ficar atentos são as leituras dos editais tem os hábitos de ler os editais tá tudo especificado lá é ordem é as ordens de os cronogramas né e todos os editais como a professora Érica falou tá atrelado ao calendário acadêmico né todo todo o nosso nosso nos editais eles são é acompanhado com os editais com o calendário acadêmico e vocês têm esse hábito né de ler os editais cuidadosamente e quando tem dúvida passe que a nossa equipe sempre responde quando não responde eu mesmo telefone eu mesmo ligo pra gente tentar resolver sempre as situações perculear que tem de cada um então vocês sejam todos bem-vindos o e-mail tanto da 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 military como da da pro respeito estar lá vocês podem passar e-mails para tirar dúvida e nossa equipe ela vai estar lá para juntar ajudar vocês lembrando que a gente nessa gestão é uma gestão muito democrática dentro da Ueap tá na qual a gente resolve é, nós, na verdade, nós trabalhamos em função para o aluno, né, a nossa, a obrigação da universidade é dar a melhor educação para vocês, e a gente tenta sempre resolver os assuntos que são muito diferentes em cada reitoria, pró-reitoria, da melhor forma possível, tá? Então, vocês sejam todos bem-vindos, se precisarem, se o e-mail está lá, se quiserem virar dúvida a respeito dos programas que a pró-reitoria de extensão oferece, tá? Sempre início do ano, antes da matrícula, nós lançamos os editais, e vocês fiquem sempre atentos a esses editais, não só para da pró-reitoria, como tem muitos editais da pesquisa, editais de extensão, tá? Então, sejam todos bem-vindos, estudos, não desistas, que a UEAP é uma universidade que tem muita competência, e tem, como é que eu posso dizer, profissionais excelentes, que vão saber guiar vocês, e no final vocês vão ser excelentes profissionais, tá? E aqui encerro a minha fala. Te agradeço, professor Francisco Diniz, e neste momento eu chamo o chefe da unidade de assistência ao estudante, psicólogo Vinícius Caxias. Boa noite, está me ouvindo? Bom, primeiramente, como o Daniel já me apresentou, sou Vinícius Caxias, sou psicólogo da Universidade do Estado desde 2014, e atualmente também estou à frente da unidade de assistência aos estudantes. A nossa unidade, a unidade de assistência estudante, ela está vinculada à divisão chefiada atualmente pelo professor Diniz, que é a DACAI, Divisão de Ações Comunitárias e Assuntos Estudantis. Então, muitas das vezes, a gente acaba desenvolvendo um trabalho muito próximo à divisão e à unidade, né? A gente auxilia a divisão por estar vinculada a ela, e a gente tem como principal objetivo elaborar todo o atendimento em assistência ao estudante, uma vez que a gente sabe que, muitas das vezes, embora seja uma conquista, o acadêmico conseguir ingressar numa universidade pública, às vezes ele não tem recursos ideais para se manter num curso de graduação. Então, o nosso trabalho é justamente para tentar amenizar essas situações dos acadêmicos que estão em situação de vulnerabilidade, né? Para combater a evasão na nossa universidade. Porque, para nós, é interessante que, quanto mais acadêmicos ingressarem na universidade, saírem graduados, melhor para a gente, melhor para o Estado, que ganha mão de obra qualificada. Então, a gente vem propor esse trabalho para reduzir essas desigualdades. O professor Diniz falou sobre a questão do edital Conectividade, né? Que foi um edital excepcional, provocado pela situação que a gente se encontra de pandemia, né? Anteriormente, a gente tinha outra modalidade de auxílio, e aí precisou adequar para esse contexto de pandemia e poder oferecer um recurso para os acadêmicos continuarem o seu curso de forma remota, para não terem mais prejuízo, né? A gente também está em fase de estudo, de lançamento de bolsa-trabalho, que é uma espécie de estágio. O aluno, ele recebe uma bolsa mensal, geralmente é no valor de 500 reais, e desenvolve trabalhos nos setores administrativos da universidade. A gente está na fase de estudo para poder implementar o bolsa-trabalho, sendo, né, feito esse trabalho de forma remota, já que a gente ainda não é seguro a gente voltar para o trabalho de forma presencial. E, além dessas questões de auxílios financeiros, a gente também tem os atendimentos, né? Eu, enquanto psicólogo, faço atendimento dos acadêmicos, inclusive, já aproveito para divulgar. Quem precisar de atendimento psicológico, hoje ele está sendo feito de forma remota, né? Por conta da pandemia. Basta você enviar um e-mail para vinicius.alves.edu.br, com o título atendimento psicológico, e aí a gente agenda esse atendimento. Nós temos também, como o professor Diniz falou, a gente conta atualmente com a pedagoga, que é a professora Sida, professora Aparecida, e a gente tem duas assistentes sociais. Quando há uma necessidade também de um atendimento mais ampliado, é um atendimento pedagógico, atendimento psicossocial, a gente faz esse trabalho em conjunto. Além disso, a gente vem trabalhando na política de assistência estudantil, né? Que é uma proposta da gestão de inserir na universidade essa política para a gente conseguir regulamentar de uma forma mais padronizada todas essas modalidades de auxílio, de atendimento, de recursos para os acadêmicos, né? E esse ano ainda deve sair essa política de assistência estudantil. Eventualmente, nós fazemos visitas ao campus do Amapá, para poder identificar demandas. Geralmente, quando tem lançamento de edital, a gente vai até o campus do Amapá, mas, obviamente, o nosso desejo é que a gente consiga expandir a equipe, né? E também estar mais presente no campus do campus do Amapá, para entender as necessidades do campus e dos acadêmicos que aí estão, né? E agora, essas visitas reduziram um pouco por conta da situação de pandemia. Mas a gente espera que, muito em breve, a gente consiga voltar ao trabalho de forma segura, né? Para todos, de forma saudável para todos, sem colocar em risco a vida de ninguém e consiga dar continuidade nesse trabalho. Enquanto não chega esse momento, a gente vem trabalhando aí dessa forma remota. O professor Diniz falou, quem precisar da Proeste, basta mandar o e-mail com sua dúvida, sua demanda, e a gente tem procurado atender a todos os acadêmicos. Então, aproveito para finalizar minha fala, reforçar o desejo de boas-vindas a vocês, calouros. Esperamos que seja um ciclo de muitas muitas realizações, de muitos sonhos e de muito sucesso para vocês também, né? E que vocês, daqui a algum tempo, possam se denominar egressos da UEAP e ingressarem no mercado de trabalho. Boa sorte a todos e boa noite. Obrigado, Vinícius. Neste momento, então, eu chamo o professor Gabriel Araújo, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Obrigado, Daniel, pela apresentação. Obrigado a todos por estarem aqui conosco esta noite. Eu sou Gabriel Araújo, sou professor da UEAP desde 2014 e estou à frente da pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação na gestão da professora Kátia. E a gente vem desenvolvendo ações, principalmente, que estimulam a pesquisa e que estimulam a pós-graduação dentro da nossa universidade. Para vocês que estão ingressando no curso de ensino superior, numa graduação nesse momento tão diferente, né? Um momento tão desafiador para todos nós. Eu desejo muita confiança, muita força e muita fé que vocês vão conseguir terminar esse curso de graduação, vocês vão conseguir chegar ao final da universidade aproveitando todas as possibilidades que a universidade gera, principalmente as possibilidades que vão além da cadeia curricular que vocês têm no curso de matemática ou no curso de engenharia agronômica. Então, aproveitem a estrutura que a UEAP tem para vocês, para além da sala de aula. Aproveitem a possibilidade de realizar pesquisa, de realizar extensão, de realizar e participar dos eventos que agora são online, dentro do EAP TV. Fiquem sempre atentos às informações que estão no site da UEAP. Essa é a dica máxima que todos aqui repetiram até agora. Se atentem às notícias que estão no site da universidade, porque vocês fazem parte de um grupo muito seleto, de um grupo muito pequeno, de amapaenses ou agora também amapaenses, que estão morando aqui no estado e vão morar pelos próximos cinco anos, quatro ou cinco anos, que vocês fazem parte de um grupo muito seleto que pode mudar a sociedade onde vocês estão inseridos. O curso superior vai além da matriz curricular, da sala de aula, do que vocês aprendem dentro da sala de aula. Vai da colaboração com um colega, que já é uma colaboração a nível profissional, como a professora Kátia mencionou, como boa socióloga, a necessidade de se ajudar para que assim você também cresça. Então, entendam a turma de vocês como um network, como uma cadeia e uma cadeia colaborativa de ensino, de pesquisa e de extensão. Vocês, quando formados, podem continuar na UEAP, realizando um curso de pós-graduação, que nós temos dentro da nossa cartela de cursos, cursos que atendam, que atendem tanto a matemática quanto a agronomia, mas até vocês se formarem, nós temos bolsas, nós temos projetos, nós temos realizações dentro da instituição que vão fortalecer e muito a formação de vocês. O que forma um aluno no ensino superior é o próprio aluno. Há necessidade de vocês tomarem a iniciativa da formação de vocês. Hoje, o acesso à informação é algo que é factível a todos. A interpretação dessa informação, o olhar crítico e a coragem de poder debater, de poder questionar, de poder participar do conhecimento, vocês vão obter durante o curso de ensino superior que vocês entraram agora. Então, a informação vocês já têm. O que a gente precisa transformar em vocês é a visão crítica, o poder de mudar a sociedade e a capacidade de gerar novos conhecimentos. E eu tenho certeza que o corpo docente do curso de engenharia agronômica e do curso de matemática vai realizar essa mudança na vida de vocês. Desejo a vocês um ótimo curso de graduação. Estejam certos que a reitoria de pesquisa e pós-graduação está sempre aberta, com os e-mails abertos agora. E eu passo a fala, só para não alongar um pouco, Daniel, a professora Maria Daniele, que é a chefe de divisão de pesquisa, que é a professora que vai ficar mais em contato com vocês nesse período de graduação. Quando vocês se formarem, aí a gente conversa de novo e vocês conhecem um pouco melhor a professora Valéria, que é a professora da pós-graduação, tá bom? Muito obrigado, bem-vindos e boa noite. Pronto. Obrigada, professor Gabriel. Boa noite a todos, boa noite e a todos os alunos, né, do campus Amapá, especialmente hoje, a todos os calouros, né, do curso de matemática e de engenharia agronômica. Como o professor Gabriel já me apresentou, né, me chamo Maria Daniele Rostino, estou à frente da divisão de pesquisa, que é vinculada com a reitoria de pesquisa e pós-graduação, e nós temos como objetivo, objetivo na divisão de pesquisa, fomentar e gerenciar as pesquisas científicas realizadas na universidade. E entre as atividades, né, entre esse fomento e esse gerenciamento estão os programas de, o programa de iniciação científica, né, então os alunos que tiveram interesse em ingressar, né, iniciar a vida na pesquisa científica, nós temos editais específicos para isso. Então, o nosso fomento com relação ao ingresso do aluno na pesquisa científica vai desde a realização da pesquisa científica, né, propriamente dita, até a divulgação da pesquisa que o aluno vem realizando com o seu orientador, e também, no final, nós premiamos os melhores trabalhos que foram realizados durante a iniciação científica. Então, eu digo para vocês, né, que estão aí começando, você pode ingressar no programa de iniciação científica logo no primeiro semestre do curso, então conheçam os seus professores, professores, conversem, peçam para que eles apresentem, né, qual as linhas de pesquisas que eles trabalham, se você tem uma ideia também, converse com os professores do seu curso, que daí, ano que vem, né, em fevereiro, final de fevereiro, início de março, é o período que esses editais são lançados, né, que é o PROBICT, que é o Programa Institucional de Iniciação Científica, que é próprio da universidade, e o PIBIC, que é o Programa de Iniciação Científica do CNPq. Então, são dois programas que nós temos, eles dois têm a mesma finalidade, se você, sendo selecionado no edital, você, o seu orientador, você recebe uma bolsa no valor de 400 reais, para desenvolver durante um ano projetos de iniciação científica, tá? Então, também os editais, o edital, o PROAP, é um edital que estimula a participação dos alunos para divulgar as pesquisas que são realizadas, né, em congressos, tanto no Brasil, como no exterior. Então, esse edital fica aberto o ano todo, então, depois que vocês já estiverem, né, com um projeto em execução, já tiverem resultados, vocês podem solicitar esse recurso, que vai desde 2 mil até 4 mil reais, se você for apresentar o seu trabalho num congresso fora do país. E, todos os anos, nós temos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, dentro dessa semana, a Semana de Iniciação Científica, aí você apresenta os resultados do seu projeto, né, apresenta para uma banca e são escolhidos os três melhores de cada área, né, e é premiado, no último ano, receberam prêmios os melhores alunos, com os melhores trabalhos, receberam prêmios em dinheiro, enfim. Então, a nossa, a divisão de pesquisa, ela está aberta, né, para vocês, para que vocês tirem dúvidas, né, eu sei que entrando agora surgem bastante dúvidas com relação à pesquisa, então, quem tiver interesse em ter essa iniciação e entrar na, 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 na iniciação científica, pode mandar um e-mail para a divisão de pesquisa, dp.profesp.edu.br, no site, lá na aba da Pró-Reitoria de Pesquisa, tá, tá, vocês podem encontrar, né, o e-mail da divisão de pesquisa, entre em contato conosco, comigo, ou com a Alisson, que é o técnico administrativo, que vai ficar bem, diretamente trabalhando com vocês, a partir do momento que vocês ingressam no, no, no programa, e é isso, gente, sejam muito bem-vindos, desejo muita força, né, tenham muita fé, muita perseverança, eu sei que o momento que nós estamos vivendo não é fácil, mas nós vamos conseguir. Qualquer dificuldade, nos procurem, fale com seus professores, nós estamos aqui para fazer com que vocês consigam cursar a graduação de vocês e se formar e se tornarem grandes profissionais, tá certo? Um abraço a todos vocês e boa noite, obrigada. Obrigado, Maria Daniele. E, para encerrar, eu trago como última fala o técnico Maicon Dias, que falará, falará um pouquinho sobre o setor de comunicação administrativa e protocolo da UEAP. Boa noite a todos, todos me escutam bem? Sim. Tá, perfeito. Neste ato, eu vou apresentar apenas uma telinha bem simples, referente às atividades do protocolo, certo? Neste ato, eu estarei representando o servidor João Pedro Corrêa Tavares, que é o chefe da do protocolo como um todo. E o protocolo geral, ele é uma subdivisão, digamos assim, da unidade de serviços gerais. Também chamado de setor de comunicação administrativa, certo? Dentre as atribuições previstas no regimento para o protocolo, então, receber, comunicar, distribuir, e enviar documentos que se fizerem necessários ao andamento de processos e aos demais setores da UEAP, bem como órgãos externos. O que é que acontece normalmente? Existem muitas atribuições que são de coordenações, que são da DRCA, que são de inúmeros locais. Algumas devem ser e se tornar processos, dentre outras não. O que você aconselha de principal que chega no protocolo? Que, por exemplo, solicitações de declarações, de históricos, devem ser encaminhadas diretamente à DRCA. solicitações, por exemplo, de crédito de disciplinas, que alguns de vocês podem ter. O processo iniciar na coordenação e no final disso tudo transforma isso em um processo ou aprovado ou negado. Aí sim o protocolo entra sobre a questão da formalização deste processo, certo? Outra atribuição prevista em regimento, fazer encaminhamento interno e externo de processos e documentos administrativos, exatamente o que eu citei há pouco, tá bom? As outras atribuições previstas em regimento, fornecer um andamento de processos e documentos administrativos aos referentes. Muitas vezes a pessoa entra com um pedido e nós, como protocolo, temos a obrigação de dizer para onde foi direcionado, se ocorreu a emissão de número de protocolo, e informar, por exemplo, o e-mail. Chegou uma solicitação de formatura ou uma solicitação de revisão de nota, temos que informar no caso da formatura que foi direcionada ao DRCA, ou na revisão de nota que foi encaminhado para a coordenação do seu respectivo curso, como um exemplo citado. Outra situação, proceder a abertura de processos administrativos, é justamente isso. Ao final de toda uma demanda, o protocolo pega essa solicitação, junta toda a documentação e abre o processo como um todo. O protocolo, presencialmente falando, ele está funcionando só que em caráter de revezamento, hora em serviço home office, hora em atendimento presencial. Como disse, o servidor João Pedro não pôde comparecer por um outro compromisso, ele pediu para que eu representasse. Sobre dúvidas e atendimentos presenciais, o protocolo fica no campus central, você entra, é a segunda portinha logo após o vigilante à esquerda, caso tenha algumas dúvidas. Abaixo, temos o quê? Os contatos do protocolo, o e-mail do protocolo, protocolo.app.edu.br, ou do chefia do protocolo, que é o joão.tavares.app.edu.br. Pedimos que normalmente mande para o e-mail do protocolo geral, que chegará para todos os servidores que compõem este setor. No mais, qualquer dúvida, estamos à inteira disposição. Boa noite a todos, bem-vindo a todos que fazem parte hoje da UOL Universidade. E deixo a palavra com o nosso querido cerimonialista e com a magnífica reitora. Te agradeço, Michael, pela apresentação. E para encerrar esse nosso momento de apresentação dos setores da UOL UAP, eu passo a palavra para a finalização deste momento para a professora Kátia Paulino, reitora da UOL. Obrigada, Daniel. Eu acho que vocês tiveram oportunidade de ouvir parte importante da universidade, né? Então, às vezes, a gente não consegue proporcionar nos momentos de aula magna presencial, né? Essa é a vantagem da tecnologia. Então, acho que é importante agradecer a presença de cada um. A gente sabe que eventos à noite, eles geralmente vêm batizados por um dia cheio de trabalho, por um dia repleto de trabalho. Eu acho que essa é a realidade de todos nós, inclusive a maioria dos alunos, né? A gente sabe que é essa é a realidade. Agradecer a disponibilidade, as palavras de carinho dedicadas aos nossos calouros. Mais uma vez, reforçar para que vocês tenham paciência, boa vontade, foco nessa etapa importante da vida de vocês. Mas, dependente de ser quatro ou cinco anos, né? Que a gente sabe que tem essa variação aí das licenciaturas com engenharia. Desperdiçar uma graduação é desperdiçar o tempo da nossa vida, de certa forma. Muitas vezes a gente fica preocupado com o material que foi gasto, com o dinheiro da passagem, né? Que não é muito o caso dos alunos do território dos lagos, porque é tudo muito mais perto. Se você mora no Amapá, né? Se você não mora no município do Amapá, tem um gasto a mais. Mas, independente de qualquer gasto que você possa ter, você vai desperdiçar algo mais precioso que a gente tem, que é o nosso tempo. É o tempo que a gente poderia estar dedicando em outras coisas ou com outras pessoas, com pessoas que, em regra, nos têm amor, né? Poderia estar dedicando ali em várias outras coisas prazerosas e agradáveis, mas você optou em seguir um sonho. Então, lembre dessa meta, lembre desse desafio e siga em frente, que, com toda certeza, não existe registro de que uma graduação prejudicou uma pessoa. Muito pelo contrário. O processo de graduação, ele engrandece, enaltece, ajuda a consolidar o ser humano por meio do conhecimento. Então, aproveitem essa oportunidade. Muitas são as pessoas que não têm essa oportunidade, principalmente nas regiões mais afastadas da capital. Então, a gente sabe que a escassez para o território dos lagos é grande. Então, façam isso. Uma meta de vida pra vocês no período que vocês precisam ficar. Muito obrigada, então, pela presença de todos, pela presença da gestão aqui presente, dos coordenadores, dos professores, do Maicon, né? Que é o técnico administrativo que representa o EAP, o Vinícius. Obrigada pela presença de todos. Desejo muita sorte a vocês e devolvo aí a palavra ao nosso cerimonialista, o Daniel. Obrigado, professora Kátia. Então, desejo boa noite a todos e dou por encerrada essa live. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.